O Faz o Que está de volta e segue falando sobre o mercado de trabalho em comunicação. Agora você vai conferir uma visita que fizemos a uma agência de publicidade. Eu trabalhei no mercado como marketing, né? Então como marketing era um pouco mais tranquilo o planejamento para um cliente. Quando você é marketing de uma empresa, você também tem aquelas suas rotinas ali extrapoladas em horário. Você tem eventos e tudo mais que você extrapola um pouquinho. Já na agência de publicidade, é diferente porque você lida com vários clientes, várias demandas diferentes. Então hoje a gente tem que ser mais ágil. E a gente não tem muito horário de trabalho não. Então, às vezes a gente tem uma semana tranquila, um dia tranquilo, mais calmo. Mas tem dias que a gente trabalha sábado, domingo, trabalha até 10, 11 horas, 1 hora da manhã. Tem um job em cima da minha mesa ali de 8 clientes diferentes. Então eu tenho que fazer de manhã planejamento para uma empresa de web, de Tocantins. À tarde eu estou fazendo uma ação promocional para o Carrefour, um lançamento para um shopping em Brasília. E tudo isso demanda conhecimento, demanda você buscar, pesquisar sobre essas empresas, sobre o mercado. Eu vejo o mercado sempre em crescimento. Às vezes surgem áreas novas, né? Hoje nós estamos falando aí de diversos tipos de mídia. A gente tem a mídia digital. São poucas agências hoje que trabalham com mídia digital, que eu digo que trabalham no âmbito de fazer a comunicação, campanha, desenvolver campanha de comunicação voltada, com ferramentas específicas para a web. Então, assim, é um mercado que está, por exemplo, é uma fatia do mercado que está em ascensão. Mas ele está mais seletivo, né? Está mais seletivo no sentido da pessoa estar definida ali, o profissional sabe o que ele quer e vai para a empresa e está disposto. Você circular aí pelo interior, por exemplo, antes a gente não encontrava, só tinha agência na capital e em algumas cidades. E hoje não, hoje você tem várias, você vai no interior, aí você tem 7, 8, 10 agências disputando contas. Então é isso, acho que o profissional hoje tem que ser um pouco mais completo do que era antigamente. E isso só vem através de estudo. Além de agências de publicidade, o mercado de trabalho em comunicação conta com empresas especializadas e assessoria de comunicação, marketing, entre outras. Confira! E eu me especializei no marketing promocional, que lida com eventos, com ações promocionais em geral, desde congressos, feiras, pequenos eventos também que fazemos para clientes, o casting que vai de promotoras, personagens, palhaços, panfletagem de rua, etc. É o contato direto com o cliente. Enquanto a publicidade fala muito de mídia, nós fazemos muito contato direto com o cliente, visando divulgar uma marca, visando vender mesmo o produto. Então a gente usa de várias técnicas do marketing, da promoção em si. Que são brindes, então compra e ganha com brindes, que são grandes eventos para lançar um produto, para a imprensa ou para o público final, por exemplo. Hoje a gente está bem segmentado aqui dentro da agência. A gente tem o departamento de atendimento, a gente acumula a função de planejamento, a gente tem o departamento de produção, que são as meninas da produção, que realmente fazem acontecer, fazem contratações, colocam o evento realmente no ar, digamos. A gente tem o departamento de criação, que atende as nossas demandas, os nossos eventos, as nossas ações promocionais. A gente tem uma jornalista aqui dentro, que cuida principalmente da nossa imagem e também da imagem dos nossos clientes, faz todos os releases, todos os contatos com a imprensa que a gente precisa fazer. Temos departamento financeiro e administrativo. O mercado é muito... cada dia é uma ação nova, é um evento novo, então tudo muda. E para quem realmente gosta dessas mudanças, é o mercado ideal. A gente sempre trabalha com várias opções de clientes, com vários tipos de atividade, com vários pontos de contato. As empresas sabem que hoje elas têm que investir em mídia, mas elas têm que manter também o marketing promocional, têm que crescer o investimento no marketing promocional, que é onde realmente existe o ponto de contato direto com o cliente. A UFG oferece graduação em Relações Públicas, um curso da área de comunicação social, que forma profissionais aptos a lidar em diversos setores do mercado de trabalho. O curso de Relações Públicas da UFG, eles são oito semestres. E a estrutura do curso engloba uma série de laboratórios e uma grade curricular, em termos da matriz curricular, as disciplinas, que permitem desenvolver uma série de competências para a formação do profissional de Relações Públicas. Nós temos, por exemplo, teoria da comunicação, introdução às Relações Públicas, planejamento em Relações Públicas, mercadologia, que envolve a agência experimental simetria, o centro de estudos e pesquisas, a sala informatizada. Essa estrutura, elas são utilizadas para atender as disciplinas do curso e para atender a formação profissional na área de Relações Públicas. O Faz o Que está à sua disposição nas redes sociais. Você pode entrar em contato conosco pelo e-mail fazoque.org.br ou também pelo RUT, Facebook e Twitter da TV UFG. Várias pessoas têm nos procurado e contribuído para a construção deste programa. Faça você o mesmo. Sua opinião é muito importante. Afinal, este programa é feito para você. O Faz o Que de hoje está chegando ao fim, mas você pode rever este programa no final de semana. Os horários alternativos são sábado, 4h30 da tarde e domingo, 3h da tarde. Você pode nos assistir também na internet. Basta acessar o site da TV UFG, onde disponibilizamos todos os programas na íntegra. O Faz o Que vai fazer uma programação especial neste mês de julho. Vamos reprisar nossa série especial com 17 episódios sobre a carreira do professor e ainda os programas produzidos neste ano da nossa terceira temporada. Você vai poder assistir o Faz o Que todos os dias da semana durante o mês de julho. Basta acessar nosso site para obter a programação completa. O Faz o Que volta com episódios inéditos da terceira temporada no mês de agosto. Aproveite esta maratona especial no mês das férias e até lá!